Olá, começa agora o Minuto STJ, vamos aos destaques. A primeira turma decidiu que concessionária de energia elétrica deve respeitar a forma prevista pela ANEEL para avisar previamente os consumidores sobre cortes no fornecimento. Já na segunda turma, os ministros decidiram que, após o prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda, as retificações devem seguir a mesma modalidade usada para transmitir inicialmente. Completa ou simplificada. Já na terceira turma, destaque para a decisão que afastou o uso capião de um imóvel de propriedade da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal. Para o colegiado, como o imóvel pertence à sociedade de economia mista e tem destinação pública, não seria possível o uso capião. Você confere essas e outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!